O que é o tempo para de novo lhe fazer minar? Crescer e mudar não dá pra evitar É o caminho que Deus me traçou Brinquedos de bispo e violão Espalhados por todo lugar Um dia a poeira eu irei tirar No silêncio de não encontrar Vou guardado em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando partir E saudade sentir Estará sempre em meu coração Os bandinhos você vai trocar Roupas maiores usar O seu caminhar Vai pra longe levar Pois não posso impedir seu querer Os dedinhos que agarram minha mão Coisas grandes eu sei que farão Você não é meu É um presente de Deus E o futuro está em suas mãos Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando partir E saudade sentir Estará em meu coração Que é o tempo para De novo lhe fazer minar? Fazer minar Crescer e mudar Não dá pra evitar É o caminho Que Deus me traçou Brinquedos de bispo e violão Espalhados por todo lugar Um dia a poeira eu irei tirar No silêncio de não encontrar Vou guardado em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando partir E saudade sentir Estará sempre em meu coração Amém 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 Amém.